Quarta-feira, dia vinte e três de janeiro de dois mil e dezenove, é o melhor café da manhã do rádio, junto com o melhor café da manhã da cidade. Rua São Francisco, esquina com a Petrópolis, é o endereço da Bambina, hoje é quarta-feira, dia de pães caseiros dentro dos favoritos do chefe. Aquele pão com receita de saudade, né? A gente relembra dos pães das nossas avós, da nossa mãe, cheirinho de casa, né? E foi um caseiro na panificadora Bambina, hoje é o dia, é só aproveitar. Destacamos na edição de hoje. General Hamilton Mourão, presidente em exercício, diz que único problema de Flávio Bolsonaro é o sobrenome. Para Mourão, casos sobre movimentações atípicas ganhou repercussão porque Flávio é filho do presidente Bolsonaro. Falando nele, presidente, ele participa do Fórum Econômico Mundial na Suíça e foi o primeiro líder sul-americano a discursar no evento ontem. Bolsonaro disse que quer compatibilizar preservação ambiental com avanço econômico e apresentou o Sérgio Moro como homem certo para combate à corrupção. Após viagem internacional, o presidente, no seu retorno, já vai iniciar preparação para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Bolsonaro usa essa bolsa desde que foi esfaqueada em juiz de fora no dia 6 de setembro, ainda durante a campanha eleitoral do ano passado. Programa Mais Médicos tem novas datas para selecionar os municípios que ainda têm vagas abertas. Brasileiros formados no exterior e estrangeiros farão as escolhas em fevereiro. 76% das redações que tiraram nota mil no Enem foram escritas por mulheres. A maior parte dos estudantes com a nota máxima é da região sudeste, que concentrou 33 dos 56 melhores textos. O Ministério Público do Rio de Janeiro não descarta, mas também não confirma, envolvimento de milicianos presos ontem com o assassinato de Marielle Franco. Entre os presos, vários ex-policiais militares. Prefeitura de Catanduva cancela contrato com a Tambaú e reassume transporte coletivo de emergência, utilizando veículos da Frota Municipal de Esculares e com horários específicos, como aconteceu entre os dias 17 de dezembro e 6 de janeiro. Não haverá cobrança de passagens. Depois de poucos dias da Prefeitura informar que retomaria o projeto City Tour, que leva cidadãos para visitar obras realizadas na cidade, Justiça determina que prefeito não participe, sob pena de multa de 100 mil reais a cada evento. Estão proibidos também vice-comissionados e servidores filiados a partidos políticos. Gabriel Hernandes, solo e imperial, lideram ocorrências de escorpiões em Catanduva. Foram 168 acidentes com araclídeo no ano passado e 10 nos 22 dias de janeiro deste ano, ou seja, até ontem. O Vox Café de hoje fica por aqui, amanhã de volta, das 6 às 8. Você ouviu Vox Café, oferecimento panificadora Bambina, todo dia é dia de pão. Cada dia da semana, uma variedade de produtos. Rua São Francisco, esquina com a Petrópolis.